Trazendo esses novos resorts, essa nova infraestrutura para João Pessoa, eu penso que é um tíquete médio de aluguel mais alto. E para isso você precisa elevar o nível e a qualidade desse turista que vem para João Pessoa. E essa qualidade de turista vindo para João Pessoa, já refletindo um pouquinho para o mercado imobiliário, ela também vai impactar com os imóveis de alto padrão que a cidade vai oferecer. Como é que vocês estão trabalhando estrategicamente para que essa comunicação chegue até esse público-alvo e eles conheçam essa futura e breve demanda que nós vamos ter por aqui? Quando a gente faz um recorte de João Pessoa, como a capital boutique, já é uma forma que a gente vem apresentando. Pelo que ela oferece, existe o circuito elegante, que é um roteiro, é um selo de roteiro de charme, o circuito elegante. É como tem o roteiro... Aquele selo da Quatro Rodas, por exemplo. É, é. Esse circuito elegante tem o Fasano, tem o hotel de São Paulo, o Rio, e aí entrou o Bara. E aí veio a curadora, Priscila Bentes, do Rio de Janeiro, e ela passou uns dias conhecendo o nosso destino. Fazia muitos anos que ela não vinha aqui a João Pessoa. Deve ter visto outra cidade, então. Então ela ficou impactada positivamente. Sim, sim.